Olá, bom dia pra você. Hoje é segunda-feira, 23 de dezembro. Começa agora o Brasil em dia para todo o país. Presidente Jair Bolsonaro recebe jornalistas no Palácio da Alvorada para uma conversa informal. Operação fim de ano e férias começa nos principais aeroportos do país. E veja também, as principais estatais brasileiras registraram em conjunto lucro líquido de mais de R$ 85 bilhões neste ano. Fique com a gente, o Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro reuniu a imprensa nesse fim de semana e fez um balanço das ações do governo em 2019. No balanço das ações de governo de 2019, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a criação de um décimo terceiro para o Bolsa Família e também sobre o aumento de 50% na entrada de turistas estrangeiros no Brasil. O presidente falou ainda sobre as conquistas do Ministério da Economia. O Congresso Nacional aprovou o projeto da nova Previdência, que é de autoria da pasta. A medida, segundo o presidente, era necessária para evitar uma crise. Não é fácil para muita gente ter o seu tempo de serviço majorado, uma pensão diminuída, entre outras coisas. Mas se não fizesse aí, quebraria o Brasil. Bolsonaro também comemorou os resultados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que mostra melhora nos índices de emprego do Brasil. Segundo o CAGED, que deve terminar o ano com menos um milhão de desempregados. Não dá para mudar de uma hora para outra. Você tem que analisar também, nesses 12 milhões de empregados que estão aí no momento, a qualificação de cada um. Estão preparados para entrar no mercado de trabalho? Eu diria muito isso. O cara vai pedir emprego para você. Muitas vezes você fala, poxa, o que esse cara sabe fazer? A não ser uma atividade específica ali que não exige muito preparo. Ele tem mais dificuldade para ir no mercado de trabalho, enorme dificuldade. O presidente Bolsonaro falou ainda sobre os desafios para o ano que vem. O governo estuda a simplificação do sistema de impostos e medidas para estimular o empreendedorismo, além de intensificar os programas para garantir segurança hídrica no Nordeste. E agora vamos até São Paulo conversar com a repórter Raquel Sets. Ela tem mais informações sobre o resultado positivo das empresas estatais. Bom dia, Raquel. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. Segundo o boletim do Ministério da Economia, entre janeiro e setembro de 2019, as empresas Petrobras, Eletrobras, BNDES e Caixa somaram um resultado líquido de R$ 85,2 bilhões, maior que o acumulado de todo o ano de 2018, que foi de R$ 71,5 bilhões. O documento também mostra a queda no endividamento das empresas. Em 2015, as dívidas somavam R$ 544 bilhões. Em setembro de 2019, já haviam baixado para R$ 325 bilhões. E o aporte do governo para as estatais também caiu nos três primeiros trimestres de 2019. Ele foi de R$ 1,5 bilhão. No ano passado, somou R$ 4,5 bilhões. O aumento da eficiência das estatais faz parte do plano do governo de privatizar parte dessas empresas. E isso inclui redução do quadro de funcionários, principalmente por programas de demissão voluntária, como o que aconteceu nos correios. Obrigada pelas suas informações, Raquel. O Ministério de Minas e Energia garantiu que o Brasil tem energia suficiente para atender a demanda pelos próximos 15 anos e negou que o país possa sofrer racionamento ano que vem. O repórter Tiago Pimenta, do Rio de Janeiro, tem os detalhes para a gente. Bom dia, Tiago. Bom dia, Mara. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro replicou uma nota divulgada pelo Ministério de Minas e Energia sobre a possibilidade de racionamento de energia elétrica. Bolsonaro afastou a hipótese. O presidente disse que não vai faltar energia, mesmo com o crescimento da economia, acima de 2,5%. O governo destacou que tem contratado empreendimentos de diversas fontes de energia, eólica, solar, biomassa, térmica e pequenas centrais hidrelétricas para atender o crescimento econômico sustentável do país. No último leilão de contratação de energia deste ano, foram cadastrados mais de 100 gigawatts em projetos, o que seria suficiente para atender o crescimento econômico e a demanda por energia por pelo menos 10 anos. Voltamos com você, Mara. Obrigada, Tiago, pelas suas informações. Operação fim de ano nos principais aeroportos do país. Vamos saber os detalhes com a repórter Daniele Popov, que está no aeroporto de Brasília. Oi, Dani, bom dia. Oi, Mara, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, a operação fim de ano, ela será realizada nos 16 aeroportos com maior movimentação do país, como aqui de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Salvador. E o dia que deve concentrar o maior número de partidas e chegadas será o dia 6 de janeiro. A expectativa é de 556 mil pessoas circulando nesses terminais. O segundo dia com maior movimento, segundo a Secretaria Nacional de Aviação Civil, é hoje, dia 23 de dezembro. A operação fim de ano segue até o dia 10 de janeiro, com o monitoramento da pontualidade dos voos e também de manutenção dos aeroportos. A ideia é manter o índice de atrasos e cancelamentos abaixo dos 15%. Mais de 13 milhões de passageiros devem viajar nesse período e devem ser registrados, nesses 16 aeroportos de maior movimentação, cerca de 82 mil pousos e decolagens. Mara, eu volto com você. Obrigada, Dani. E durante as próximas semanas, você vai conferir um balanço das principais ações do governo federal em 2019. Na primeira reportagem da série, você vai conferir as ações e estratégias adotadas pelo governo federal para combater a violência contra a mulher. Confira. Desde criança, esta mulher, que hoje tem 47 anos, sente na pele a violência. Na infância, foi a mãe, com os espancamentos frequentes. Depois, vieram os relacionamentos afetivos. Três no total. Todos marcados pela violência física, psicológica ou financeira. O recado que eu deixo aqui para as vítimas é que elas abram a boca, vão atrás dos seus direitos, adquiram conhecimento. Ele é uma arma. E quando você tem o conhecimento, ninguém te faz de besta mais, ninguém te derruba mais. Combater a violência contra a mulher foi uma das prioridades do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos em 2019. Programas foram ampliados, como a Casa da Mulher Brasileira, que reúne num só local serviços como Delegacia da Mulher e Defensoria Pública. São Paulo ganhou uma casa este ano. Ao todo, o país conta com sete unidades. É um instrumento poderoso, é um equipamento poderoso na proteção da mulher, porque ela reúne toda a rede num único espaço. A mulher não precisa sair atrás da delegacia no bairro, a defensoria no outro, está todo mundo junto ali. Só que a casa, ela era só um formato gigante. Nessa administração, nós estamos apresentando outros formatos, casas menores para cidades pequenas. Então, ela vai acontecer, já está acontecendo. No próximo ano, nós vamos construir casas no Brasil inteiro. A partir do ano que vem, todas as delegacias do país terão atendimento personalizado para mulheres. Nem que seja uma salinha pequenininha, todas as delegacias do país estarão capacitadas para receber mulheres. Também para atender as vítimas de violência, foi lançado o projeto Salve Uma Mulher, que vai preparar 340 mil agentes de saúde e 150 mil profissionais de salões de beleza para identificar e orientar as mulheres que sofrem violência. Essa maquiadora já teve de cobrir marcas de agressão em clientes e também já foi vítima. Ela chegou no salão com o hematoma, assim, e muito sem graça e tentando disfarçar, né? Assim, tipo, tentando demonstrar que ela estava feliz, mas você via que ela estava assim, era meio sem graça. Ela pediu a maquiagem para tampar o hematoma e ela fez vários dias seguidos até esse hematoma desaparecer. As mulheres vítimas de violência podem denunciar no Ligue 180. Outro serviço telefônico é o Disque 100. Neste caso, ao discar 100, é possível fazer denúncias de desrespeito aos direitos humanos. Este ano, as duas centrais foram ampliadas, com a possibilidade de denúncias via aplicativo. No ano que vem, as denúncias também poderão ser feitas por pessoas surdas, por meio de videochamadas. Além de coibir a violência, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos promove cursos de empreendedorismo para mulheres e de qualificação para os jovens. Além disso, atende, por exemplo, comunidades remanescentes de quilombo com a construção de cisternas. Para 2020, a prioridade da pasta vai ser atender a infância. A Secretaria da Pessoa com Deficiência vai priorizar a criança com deficiência. A Secretaria da Mulher vai trabalhar a violência contra a menina. Eu não posso falar de violência contra a mulher sem esquecer a menina. Infelizmente, ainda somos o pior país da América do Sul para se nascer menina. A Secretaria de Igualdade Racial, povos tradicionais, como é que estão as crianças dos povos tradicionais? Então, o Ministério inteiro vai trabalhar de forma transversal e prioritária a proteção da infância. Bolsa Família, Criança Feliz, Prevenção às Drogas. Programas do governo com foco na superação da pobreza e melhoria da qualidade de vida dos mais vulneráveis. O programa Criança Feliz, do governo federal, de visitação domiciliar para atenção à primeira infância, continua avançando pelo país. Está presente em 2.787 municípios e até o momento atendeu a cerca de um milhão de crianças e gestantes. Número que representa um crescimento de 57,4% nos primeiros sete meses de 2019. E a expectativa é chegar ao final de 2020 com 2 milhões de crianças atendidas. Esse programa foi premiado agora com o prêmio do Wise Awards, que é o prêmio da Cúpula Mundial de Inovação e Educação. É o maior prêmio que tem no mundo para inovação e educação. Nós fomos premiados, escolhidos entre 130 países, programas de 130 países, 480 programas. E o Criança Feliz foi premiado. Então, a gente está muito orgulhoso disso. Mas os avanços na política de desenvolvimento social não ficam só aí. No Bolsa Família, por exemplo, houve duas ações importantes este ano. A primeira foi o pente fino, que garantiu que o benefício realmente chegasse a quem precisa. E uma outra medida foi a liberação do 13º a esses beneficiários, que a partir de agora será pago todo ano. Na economia das famílias mais pobres vai entrar mais 2 bilhões e 500 milhões de reais que não existiam antes. Com a decisão do 13º. Sobre a política de drogas, o governo assinou o edital para ampliação de vagas em comunidades terapêuticas para o tratamento de dependentes químicos, com prioridade para a mulher. A pretensão é que no segundo semestre de 2020, o número de vagas ofertadas passe dos atuais 11 mil para cerca de 20 mil. Nós temos que tratar a questão das drogas como um grave problema de saúde pública e um grave problema de segurança pública. E o tratamento para isso é garantir atenção para aqueles pessoas mais pobres que não têm como se tratar, não podem pagar um tratamento. Eles têm que ter garantido o acolhimento nas comunidades, no sistema de comunidades terapêuticas, e também enfrentar e diminuir a oferta de droga na rua. Entre as prioridades do Ministério da Cidadania estão também os jovens e os adolescentes. E a meta é que em 2020, no universo de 4 milhões e meio de pessoas mais novas que nem trabalham e nem estudam, 800 mil possam fazer cursos de capacitação. Fazendo um mutirão de várias áreas, educação, direitos humanos, na área social, na área de saúde, que nós vamos melhorar, diminuir a pobreza. E o desenvolvimento econômico, não há possibilidade de diminuir a pobreza no país se não tiver um desenvolvimento, diminuir o desemprego e o desenvolvimento econômico. Então, há um grande mutirão hoje nessa direção e a economia está realmente reagindo e está começando a melhorar. A gente fica por aqui. Ótima segunda-feira para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri